Fala meus amigos, quem nos fala é o Davi, e hoje eu vou mostrar aqui como é que faz para criar o jogador Jandrei, o novo reforço do São Paulo. Mas Davi, você vai fazer do Rafinha também? Não, sabe por que? Porque o Rafinha já está criado, é só você colocar aí no seu pé que já já vou, que eu vou mostrar como é que faz, né? É, cadê aqui? Aqui, o Jandrei. Lembrando, mano, que bem provável aí, se você não colocou o Jandrei, aí ele vai estar no Atlético Paranaense, tá? Aqui eu coloquei no São Paulo, lembrando que o Jandrei, ele não estava igual, ele estava menor, nada a ver. Bora aqui começar, se você, se ele estiver no Atlético Paranaense, coloque ele no São Paulo, nem coloque ele no Santos. Jandrei, coloque aqui, nome do jogador, Jandrei, Jandrei e Jandrei. Já vai estar igual já, galera. Convenção básica, Brasil, 27, pé direito, aqui também já vai estar igual. Não, aqui você deixa 28 anos, porque agora ele está com 28 anos, não está com 27, tá? Aliás, se é 27, coloca 28, porque ele está com 28. Posição jogável, goleiro, goleiro, né? Cara, não precisa mexer aí vocês, mano. Só estou mostrando aqui só para mostrar mesmo, para quem tem o Jandrei aí, para criar ele do zero, ó. Mas nem é preciso aí, galera, tá? Deixa igual como é que estava antes, com o Verão 74, para mim ficou bom. E aqui fica, ó, responsa baixa do gol, beleza? Estilo de jogo, goleiro, acho que é ofensivo, né? É ofensivo. Acertei. É, comporta, nada. Cara, eu queria gravar ontem meia-noite, né? Mas como estava tarde, eu falei, não, eu vou deixar para amanhã. Foi que saiu onde ele foi contratado, né? Aí eu já queria gravar como é que faz para que eu o Jandrei, tá? Cara, eu vou começar aqui, ó, que nem faz os outros youtubers. Começando aqui pelo estilo, ó. Eu coloquei essa chuteira aqui, 48, ó. Futurze, zero. Não, Z. Muito bonita, mas tem outras melhores, mas ele usa essa, né? Aqui, bandagem. Você deixa padrão, porque ele é goleiro, não vai usar, né? Então, não, Z. Ele irá desligado por alcance. Aqui, você deixa 10. Galera, também vai sair como é que faz para que é o uniforme do Liverpool. Porque o Liverpool não é genérico. Como é que faz para que é o uniforme do... Da Inter, do Milan, do Real Madrid, do Atlético de Madrid, tá bom? Aqui você deixa longo, longo, por fora, padrão e com Angola. Vou deixar um tempo aí. Coloca pause. Aê. E aqui, coloca pause aí, 48. Beleza? E aqui... Aqui, coloca pause. Aqui, você deixa 1, altura 1, 86, peso 74. Aí, o resto, vocês copiam aí. Coloca pause que eu vou partir para a próxima, hein? Aí, cabelo. Você deixa aí, normal, muito curto, tipo de cachos. Um, penteo para trás, direita, tipo 1, larga, tipo 1. Aí, aqui, mano. Você cria essa cor aqui, galera, ó. Pera aí. Não é nada dessa cor. Você coloca aí, ó. R, 0, G. R, 0, B, e, B, 0. Coloca tudo, 0 aí, nos seus pés. Aê! Uhul! Jumbrei! Coloca um pause que eu vou partir para a próxima. Aê! E aqui também. Coloca um pause aí. Aê! Aê! E... Bora para a próxima! Haha! Fih! Rosto! Vou começar aqui de diferente, ó. Vou começar para orelhas, hein? Aqui. Menos 6. Zero. Ângulos da orelha. Mais 2. Ó. Coloca um pause aí. Aí, vou para a próxima. Bochecha. Que você coloca tipo 2. Certo? E tipo 2. De novo. Mais 7. Mais 7. 0. 7. 3. 2. 2. Coloca um pause. Vai deixar um tempo aí. Para vocês colocarem o pause. Que eu vou partir para a próxima. Aê! Barba. Coloca o tradicional mesmo. 8 e 3. Porque, ó. Fica estranho. Ó. Fica estranho sem barba. Beleza? Aí, coloca aqui 3. Mesmo coisa. 0, 0, 0, 0. Nem precisa colocar pause, mano. Porque já vai estar aí no seu aí. Tipo 8 e 3. Mas aí, você só coloca pause aqui, ó. Tô brincando, galera. É zero. Aê! Garotinho! Garotinho, garotinha! Aê! Parabéns! Agora a boca, mano. Você coloca aqui. 3. E 2. Coloca mais 7. Menos 5. 3. 3. Coloca pause aí. Eu vou deixar um tempo aí. Para vocês colocarem pause. E eu vou partir para a próxima. Aê! Nariz. Nariga. Tipo 2. Tipo 2. Mais 1. Menos 2. Menos 2. Mais 7. Mais 2. Vou deixar um pause. É... Vou deixar um tempo aí. Para colocar pause. Aê! Colocou, boa. Garotinho. Teste. Coloca. 4. 2. Ó. 4. E 2. E aqui você coloca mais 2. normal. Mais 3. Menos 1. Mais... Menos 7. Menos 7. 5 e 5. Cara, aí aqui, mano. É o seguinte. 0, 0, 0, 0, 0, 0 de novo. Tá? Vou deixar... Vou deixar um tempo para de novo. Vocês colocarem pause. Aê! E agora aqui. Ó, de novo. Aê! Vocês andem... Tá ficando parecido, hein, moleque? Hehe, moleque! Ó, tipo 6. Coloca aí 6. Tá? Coloca 3. É... 0, 1, 3, 5, 4, menos 4, menos 1, menos 1, mais 3, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4 e menos 7, tá? Coloca o pause. Aê! E aqui, cara. É essa daqui, galera, ó. Tá? Vou deixar aí um pause, ó. Lembrando que essa é a daqui, ó. Aí. Confirmar. Confirmei. E... Pra... Né? Aqui. Mais 2, mais 1. Mais 2, mais 5, menos 3. Vou deixar um pause. Aí. E a cor é essa daqui, galera, ó. Pera. É, é, é. Essa branquela aqui, ó. Não, não quero... Calma. É, galera, é. Tá... Tá certo, mano. Essa da... Essa cor aqui, ó. Essa cor aqui. A primeira. Cor da pele é a primeira, tá bom? Fica parecido aí com o seu jandrei. Tá? Terminou? Acho que não, mano. Acho que sim. Aê. Ah, não. Tem um movimento. Ah, 1, 3, 1, 3, 1, 1. E comemoração, 90. Vou deixar um tempo aí pra... Coloca pause. Tá? 1, 3, 1, 3, 1, 1 e 90. Beleza? E... Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra saber todos os vídeos novos. Eu espero que vocês tenham te ajudado a criar o novo reforço do São Paulo. E daqui a pouco vai sair como criar o novo reforço do Mônaco. Wanderson, se ele foi no Mônaco, pode pesquisar aí. Pelo que eu vi no Google, ele foi pro Mônaco, não sei se é verdade. Daqui a pouco eu vou confirmar e vou trazer pra vocês. E... Falou! E... E...